Bom, graças a Deus o Congresso superou todas as nossas expectativas, programamos um congresso para 600 pessoas dia, tivemos bem mais circulando dentro do nosso espaço, bem mais que esse número de pessoas. Acredito que chegamos a atingir como pessoas únicas um número de 800. Todas as empresas compareceram aqui e as empresas que compareceram com cases e palestras ficaram muito impressionadas com o público, com as salas cheias e com o sucesso do evento. Os nossos patrocinadores já se comprometeram para o próximo evento, que será nos mesmos moldes, esperamos ter um crescimento bom desse evento para o próximo ano. Acho que as empresas vão ter um ótimo espaço para lançar seus produtos, para mostrar suas metodologias e suas melhores práticas. E essa procura maior pelo Congresso, ele aumentou muito de tamanho em relação ao anterior, isso mostra que as empresas estão mais preocupadas com qualidade? Claro, esse é um assunto do momento, é um assunto que está no dia a dia das empresas, a qualidade sempre foi, pelo menos na área industrial, muito enraigado e hoje acho que na área de serviço está ficando cada vez mais difundido. Então nós estamos tendo uma série de projetos, uma série de novos trabalhos que precisam desses profissionais. Nós temos feito um evento a custo acessível justamente porque o nosso conceito é a divulgação dessas metodologias, dessas técnicas e das boas práticas. E acreditamos que com isso nós estamos atingindo nosso fim. E quando é que começa a comercialização do evento de 2001? Bom, a comercialização praticamente já começou, já com o fato de eu ter tido praticamente a confirmação de todos os nossos patrocinadores para o próximo ano, eu acho que já começou. Então, como temos um espaço reduzido, espero que o mais rápido possível nós possamos fechar com as novas empresas que venham a participar a partir do próximo ano e montarmos já um corpo de palestrante, muitos palestrantes que participaram esse ano foram convidados e já aceitaram o convite e estarão aqui e esperamos ter bastante novidade no mercado, como esse ano nós trouxemos muitas novidades para o mercado. E para que as pessoas possam acompanhar os próximos palestrantes, a informação vai estar no portal? Isso, todas as palestras serão publicadas no nosso portal. Isso será a partir da próxima semana. E o endereço é o... www.liancigsigma.com.br Música 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 A CIDADE NO BRASIL